Música Eu coloco as judiaças, a igreja em duas pontas Os convidados olhando em seu padrão e sua nossa história Sou grande e a alma, levando as alianças Só de olhar no nervoso, mas são 18 por 8 sintomas de quem ama Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra seu meu Eu tô te convidado E esse casamento só que não desejo Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado Sérgio L.S. Griffiths, a loja mais brava do Brasil Farmacimone, que importa o céu, tem que respeitar a firma Eu tô te convidado Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra seu meu Eu tô te convidado Eu tô te convidado E esse casamento só que não desejo Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre largado